Muito bem, nós estamos aqui com o Rubens Freire Silva, que é dono de uma ONG, ele que tem 52 anos, é um Guarujáense nato e está aqui nos ensinando um pouco a respeito de como fazer uma horta e interagindo com o pessoal também, isso é muito maravilhoso, até porque no momento que nós estamos, as pessoas vão aos supermercados, tudo e existe o elemento facilitador, que é poder construir uma boa horta e poder trabalhar aí com os adolescentes, os jovens e os idosos, é muito bom mesmo. Bom, Rubens, nós queremos saber mais alguma coisa a respeito desta obra, quais são os seus apoiadores? Existem alguns apoiadores? Então, por enquanto nós não temos apoiadores fixos, nós temos apoiadores da comunidade, então o nosso amigo Benê, que arrumou o caminhão duas vezes para a gente, para a gente fazer a busca da compostagem e da terra, o Bill, que é o presidente, que me convidou para fazer esse projeto e que hoje ia vir, mas estava com alguns compromissos e aí pediu para eu vir no lugar dele e fazer essa entrevista e pessoas da comunidade, pessoas da comunidade que têm nos ajudado. Agora, os empresários, nós vamos começar a partir agora de janeiro e fevereiro, por quê? Porque a nossa ONG, ela estava vinculada a uma outra ONG, então nós estamos desvinculando, inclusive eu gostaria de aproveitar o espaço para fazer uma propaganda, dia 13 de janeiro, dia 13 de janeiro vai ter uma reunião e a população toda está convidada para participar dessa reunião, essa reunião vai ser realizada na Capela São Paulo Apóstolo, que nos cedeu o espaço para fazer essa reunião. E fica onde a Capela? A Capela São Paulo Apóstolo fica na Rua Alvorada, fica na Rua Alvorada. É em Vicente de Carvalho? Vicente de Carvalho, lá no Monteiro da Cruz. Nós temos a comunidade na Rua João Otávio Azevedo, fica atrás, que é o projeto, e é Alvorada onde fica a Capela São Paulo Apóstolo. Nós vamos trazer panfletos dessa reunião e vamos distribuir na comunidade, mas o pessoal, vocês que são de Guarujá e de Vicente de Carvalho, vocês já estão convidados a participar no dia 13, às 19h30, a primeira chamada, às 20h, a segunda chamada. Qual a finalidade dessa reunião? É fazer a primeira assembleia de fundação da União Pró-Cidadania, que é a detentora do projeto SECOM. Nós que estamos fazendo, vamos legalizar isso aí, para poder até ir atrás de projetos. Uma outra coisa que você estava falando comigo, antes da abertura do programa, é relacionado a um local próprio para caminhada, é isso mesmo? Ah, sim. Na realidade, esse foi um sonho meu, né? Não estava no projeto, eu fiz o possível para que se incluísse. É para os idosos? É para todos. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, por quê? Porque a gente vê o pessoal caminhando na ciclovia. É perigoso, né? Além de ser perigoso, é porque tem muita bicicleta, nos cruzamentos tem os carros, e às vezes é o perigo de você ser assaltado também, né? E quando chove aquela lamaceira, você não consegue andar. Então, a pista de caminhada, é claro que seria num espaço menor, né? Mas num espaço onde vai ter uma horta ali, onde vai ter uma árvore, onde vai ter água, onde vai ter banheiro, onde não vai ter carro cruzando, onde não vão ter bicicletas. Então, vai ser uma caminhada gostosa ali, a pessoa pode até fazer uma caminhada no bairro e terminar ali, ou começar ali, andar um pouquinho no bairro e depois voltar para lá. E essa pista de caminhada seria uma pista de 1,6m, 2m mais ou menos. Tanto que a pessoa pode ir e voltar. E agora estamos procurando parceiros para fazer isso aí, porque não sai barato. O que o Rubens aqui fala também a respeito de, não só de espaço para eventos esportivos, culturais e educacionais. Me fale um pouquinho a respeito de cada situação, cultura, esporte, na área educacional. O que a ONG faz para poder ajudar a população, aquelas pessoas que estão de uma maneira mais desprovida de poder estar indo num campo de futebol, num estádio, e aqui ter a oportunidade de poder jogar um futebol, uma pista de skate. Enfim, alguma coisa relacionada ao esporte, à cultura e à educação. Então, como eu falei para você, nós temos o espaço para fazer a nossa quadra. Nossa quadra de futebol e vôlei. O professor Bill, que é o presidente da Pró-Cidadania, ele é professor de Kung Fu, Taixi Chuan. É bom, né, Jair Uso? Sem dúvida. Artes marciais, né? Ele é professor de Kung Fu, Taixi Chuan, e ele tem uma academia também, né? Então, o que a gente vai fazer? Além da gente promover o esporte, a prática do esporte, nós vamos promover também o fato da pessoa conhecer o esporte e nós ensinarmos para eles como é que se faz certo. A intenção, no começo, não é darmos aulas contínuas, né? Para isso existem os centros comunitários e tudo mais. A nossa intenção é dar instruções para que as pessoas pratiquem lá o esporte com mais capacidade e com mais noção. Isso é dentro do esporte. Dentro da cultura, nós temos o projeto de fazer um grupo de teatro lá e até conversei com a nossa amiga Alessandra Scalafobética e a intenção é fazer sarau, trazer os poetas, trazer os escritores para poderem... a intenção é fazermos do projeto. É interagir. É trazer as pessoas para mostrarem o seu trabalho e fazer com que as pessoas tentem desenvolver algum trabalho. Porque, às vezes, a pessoa é um poeta e não sabe disso. Às vezes, a pessoa é um escritor e não sabe disso. É descobrir o talento mesmo que existe na pessoa. A nossa necessidade não é fazer com que a pessoa fique todo dia ali, mas que a pessoa vá de vez em quando ali e tente aprender como que ela pode desenvolver um projeto cultural e como que ela pode tirar de dentro dela alguma coisa que venha trazer benefícios para a sociedade. Isso é dentro da cultura. E nós vamos fazer uma biblioteca. Inclusive, a Alessandra doou alguns livros para a gente ontem. E nós já temos a faixa de 800 a 900 livros. Olha que bacana. Parabéns, Alessandra. Parabéns, menina. Uns livros para a gente ontem. É, quem estiver nos ouvindo e que tiver essa possibilidade de estar doando livros para a ONG SECOM, que é o Centro de Convivência, por favor, é só procurar o nosso amigo aqui, Rubens, que vem se desdobrando. Serão bem-vindos. Será muito bem-vindo mesmo. E os empresários também, se porventura, quiserem aderir a este projeto, que é um projeto maravilhoso, que entra em contato com o Rubens. Muito bom mesmo. Inclusive, Dinat, eu vou falar para vocês aqui em primeira mão como que nós vamos fazer essa chegada nos empresários. Nós estamos pensando em doar, não, ceder um espaço para cada empresário. Por exemplo, a Horta Comunitária, quem vai, quem vai, a gente vai tentar pegar a Cultrale, o Cagil, não sei se as filmes já estão, eles vão ficar responsáveis por aquilo. Patrocinar, a pista de caminhada, uma da alquímica da vida. Eles já fazem alguns trabalhos semelhantes a este, de poder adotar, né? Tudo bem que eu estou falando nomes, eu estou falando nomes, é um sonho, é sonho. São sonhos, mas que seja um mercadinho do João da Esquina ali, que seja a farmácia do José. É igual o programa Mickey Show, é a Dulce Água, Eduardo Mudanças, por aí nós estamos caminhando. Eu estou falando em grandes nomes, mas aquele pequeno comerciante que quiser, ou então aquele aposentado, né, que tem uma condição um pouquinho melhor, fala assim, não, essa parte aqui, ó, esse quiosque aqui vai ser por minha responsabilidade. Então vai ser, ele vai pôr a plaquinha dele lá, dê uma propaganda dele, se ele quiser também, ele vai fazer o quiosque e a gente vai cuidar. A nossa intenção é essa, por quê? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Mas nós temos que lançar a primeira pedra. Se você também ficar parada a vida toda pensando, pô, sozinho eu não vou fazer nada, mas você tem que tentar fazer alguma coisa, porque você tenta fazer alguma coisa. Aí tem outra pessoa que vem e te ajuda, já são duas, e assim por diante. Três, quatro pessoas, ó, praticamente a horta lá foram umas três ou quatro pessoas que fizeram. Mas vocês, vocês ouvintes, vocês estão convidados a participarem e a conhecer essa horta. Lá no Monteiro da Cruz, na rua Jordão Otávio Azevedo, pra quem conhece o Conjunto Habitacional Santos Dumont, fica dentro do Conjunto Habitacional Santos Dumont, perto dos prédios. Então, principalmente nesse período de férias, que é tão extensa, e também no período de férias, tanto no verão quanto no mês de junho, é uma boa opção para os jovens e adolescentes poderem visitar um trabalho desse e poderem interagir, né? É muito bom mesmo. É, exatamente, conhecer, ajudar, participar. Eu costumo dizer muito assim, a população, às vezes, ela reclama dos políticos, reclamar dos políticos, né? Mas, às vezes, a solução, às vezes, aparece pra pessoa poder colaborar. Desculpa. A solução, às vezes, aparece pra pessoa poder colaborar. Aparece na televisão, às vezes, aparece no jornal, às vezes, aparece no rádio. É um convite, que nem o que eu tô fazendo, o que a Alessandra, às vezes, faz, o que você, de nada, faz também. Às vezes, a gente convida as pessoas, e as pessoas escutam e não aparecem. Isso é bem comum no Guarujá, né, Alexandre? Eu estou falando claramente... Na verdade, já é isso. Eu estou falando claramente pra população que está escutando a rádio agora. Se você escutar um convite, receber um convite pra ajudar uma entidade, pra ajudar o seu bairro, pra ajudar a sua cidade, pense com cuidado e tente fazer alguma coisa, pra amanhã ou depois você não reclamar sem fazer nada. Tem que fazer o melhor, né? Tem que fazer alguma coisa, pra você ter o direito de poder reclamar, né? Exatamente, é verdade. Voltando ao assunto ainda da ONG, e relacionado ao que fez você, qual a ideia que fez você ir por esse caminho? O que te motivou a poder implantar ou criar esta ONG, Rubens? Primeiro foi o fato que a ideia, a ideia que me passaram, como eu falei no bloco anterior, eu participei de várias ONGs já, já fundei uma ONG, já fui presidente, já fui diretor de outras, então eu sempre participei, sempre gostei de participar. Fiquei um pouco afastado. Aí, quando eu recebi o convite do Bill, pra ajudar nesse projeto, quando ele me falou projeto, eu falei, nossa, esse projeto é excelente, porque ele junta duas coisas que eu gostei muito, que eu fiz durante a minha vida, que é a cultura, que eu sou ator, já escrevi peças, já dirigi, e já atuei, inclusive com a Alessandra. E você é conselheira, qual categoria? Sou do teatro, sou suplente da Alessandra, na categoria de teatro. Parabéns, Rubens, muito bacana, estão caminhando assim, né? Estão caminhando junto, em termos de arte aí, que é uma coisa fantástica mesmo, né? E que é uma outra coisa, né? Porque se nós formos analisarmos aqui a sua ONG, que é o centro de convivência e a cultura, que é, no caso, o teatro, é um bom casamento, porque chegando ali, vocês vão poder inserir toda essa educação, toda na área educacional para o adolescente, é uma coisa muito maravilhosa. E, diante disso, poder também utilizar o espaço para fazer pequenas encenações. O que você acha? Não é uma coisa... É o útil ao agradável, né? É o útil ao agradável. Então, quando o Bil me convidou, né? Eu já estava, mais ou menos, com essa intenção. Aí, a Alessandra me convidou para participar do Conselho de Cultura. De Cultura. Aí, já somou uma coisa com a outra. Na primeira eleição, eu não participei. Talvez tenha sido até uma falha minha, né? Eu não podia ter participado, né? Mas, na segunda, eu participei. Agora, eu sou conselheiro junto com a Alessandra. Então, nós estamos lá dentro. Nós vamos poder trabalhar com o orçamento que vem para a gente. Nós vamos poder direcionar o orçamento. Vamos poder influenciar isso. Fazer um companheirismo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E, para as entidades que têm projetos culturais, a gente vai conseguir dar uma visibilidade maior para esses projetos. Por quê? Porque nós estamos lá dentro. Nós estamos lá dentro do Conselho. E, agora, falando especificamente do projeto, eu falei da cultura, falei do esporte. Agora, eu vou falar da sustentabilidade. O nosso projeto, além da horta comunitária, né? Que é um projeto sustentável. Nós vamos fazer também... E você falou anteriormente até do próprio maneira de adubar. Isso, isso. Fazer a hortaliça com a própria natureza, né? Exatamente. Todo o processo de plantio, né? De adubação. O único processo ainda que a gente não conseguiu realizar ainda, que a gente vai realizar, é o processo de aguar, certo? De regar. Por quê? Porque nós ainda estamos utilizando a água da sabéspa. A irrigação, né? A irrigação ainda... Mas a intenção nossa é utilizar a água da chuva. Para isso, nós vamos ter que ter os tonéis, vamos ter que ter as caixas. Exatamente. E vamos utilizar... Os recursos da própria natureza. Exatamente. Quando a água vir nas telhas, nós vamos captá-la e jogá-la para... Então, só falta isso. Para a horta ficar totalmente sustentável. E dá para fazer um bom projeto, principalmente no Rio Grande do Sul, no Paraná, eles fazem projetos de captação do próprio recurso natural... Ídico, né? Para poder... Exatamente. Ídico para poder irrigar as plantações. Isso já está... Que também é uma sustentabilidade, né? Que ajuda muito a desenvolver um bom trabalho, principalmente na área de irrigação. É, a intenção nossa é essa. Não fizemos ainda, até por falta do famoso problema nosso, né? Que é o recurso financeiro. Falta isso aí. Mas também não vai tardar muito não, porque nós já temos algumas promessas, né? Algumas pessoas já... Ai, que maravilha. Que bom. Algumas pessoas já se comprometeram a nos fornecer. Isso é ótimo. E, em 2017, eu tenho a leve intenção, impressão, de que o negócio vai caminhar a passos largos. Por quê? É uma esperança esperançada, né? Porque alguns empresários já se... Sinalizaram. Já se sinalizaram positivamente. Só travou um pouquinho, por causa do fato de que está tendo uma transição política aqui no Arujá, e essa transição política, os empresários ficam meio receosos de poder ajudar. É, igual quando existe uma certa situação de transição na área presidencial, né? Acontece também no... Em todos os municípios acontece. O pessoal fica meio travado. Na verdade, tudo para, né? Dá até uma impressão que eu estou cantando uma música do Roberto Carlos, tudo para, né? Mas, na verdade, tudo para mesmo. Dinarte, o assunto está bom. A gente está no finalzinho, estourou o tempo do segundo bloco. Certo, certo. Vamos para o terceiro e último bloco aí. Vamos fazer o intervalozinho. E vamos para o terceiro bloco, e você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza, beleza.